Bora rapaziada, essa playzinha vai pro YouTube, não esquece de deixar o like Se inscrever no canal, hein? Vamos que vamos Playzinha de Farlight 84 Meu sacrifício Tá preso ali já Tá preso ali já Faz bem a filha e vem uma de cada vez Deixa o Neko só dar um tirinho, que raiva com o TDR bar dele Que loucita, que saca dele Que loucita, level 2 Deixa o Neko, level 2 Deixa o Neko só dar um AK aqui Let's go, let's go Playzinha parece que vai ser boa, hein? Essa vai ser boa pra criar conteúdo Um, 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 um Let's go, let's go Playzinha parece que vai ser rápido Há uma caixa aqui, nível 2 Vamos, vamos Aumentar o volume Está melhor no No vídeo Eu quero um like por cada kill Ih rapaz, só fiz dois Vamos aumentar isso aí Há uma caixa aqui, nível 3 Oh, essa caixa aqui parece interessante 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 Eu tenho um pouco de tempo Eu tenho um pouco de tempo Eu tenho um pouco de tempo Eu não estou brincando Eu estou brincando Você vem primeiro na escada Eu tenho um pouco de tempo Eu tenho um pouco de tempo Eu tenho um pouco de tempo Eu vou por dentro Eu vou por dentro O próximo passo já foi planejado Se quiser ir para fora Pode ir para fora Mano abista Não foi O que é isso? Essa é a plástica para ele Isso é bem O Paco está chegando, o Paco está chegando! Rápido, o Paco está chegando! A gente está chegando! A gente está chegando! Quem está levando? Tem um item aqui, restaurando a shield! Eles têm a box de esposa de todos nós mesmos! Vamos rapidamente nos atingirmos aqui! A shield está pronta para ir! A gente está chegando! Oh, essa garota aqui parece interessante! A gente está em baixo! A gente está em baixo! A gente está em baixo! Não tem tempo! 30 segundos é suficiente! Vamos continuar! Como está? Aqui! 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 Arsenao de arma! 10 segundos! Estamos perto da zona de seguro! Pega o pace! Tem gente aqui em cima! Tem gente aqui em cima! Oh! Esta garota aqui parece interessante! Alerta! A gente está em cima! 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 Tem gente aqui! Tem gente aqui! Tem gente aqui! Vamos! Vamos! Todo mundo junto! Manetão! Manetão! Level 2! Eu ouvi! Eu ouvi! O que você está fazendo? Estou acertado por aqui. Foi um prazer ver o seu final blaze de glória. Essa garota aqui parece interessante. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Pato embaixo morto. Prendi um cara aí com vocês aí. Peguei o pato. Nossa senhora velho. Rapaziada deve ficar muito bolado com esses papo do Fred. Do nada esse cara fica preso velho. É roubadinha esse negócio. O que você está fazendo? 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 Peguei. Você tem tempo para um relógio. A sua performance foi. A base foi feita. Está pegando. A lateral tem um tiro aqui. O que você está fazendo? A nossa próxima parte está aqui. A base foi feita. A base foi feita. Atenção. A bolsa de bolsa está preparada. Eu acho que a bolsa de bolsa de bolsa está aqui. Mas tem um nível 5 aqui. E a gente tem que ver. Cuidado lá. Parece que eles têm algumas ferramentas planejadas. as ele está funcionando. A gente não vai perder. Mas a gente não iria. A gente não vai perder. A gente não vai perder. A gente está fazendo. A gente estar fazendo um tiro. A gente vai ter que programar em cima. Eu não quero ter tempo. A gente vai num imbalagem. Eu portava na porta para mim. Pera Fábio! O que você está fazendo? eu não sobe velho jubei, 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 jubei lá, jubei lá tem dois caídos não consigo subir vai, 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 vai babamos em uma fluta de dados um, morreu um tiro cara matei, 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 matei GG espera, tem que rodar tem um Grip aqui 3 squads, tem alguém que fez isso interessante por favor, um dourinho não, 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 não ei, esses supros iriam ser útil ei, esses supros iriam ser útil ei, esses supros iriam ser útil eu também tinha uma bombinha, não usei também a sniper roubada tá aí por algum lugar então pega ah, vou abrir essa caixa aqui, veja que eu tô aqui mesmo vai não, não, eu vou só par um pouquinho com a energia eu vou meter o Fluxo, ok não, eu vou só upar um pouquinho aqui eu vou só upar um pouquinho aqui E aí E aí E aí mentiroso E aí E aí E aí E aí E aí Achei! O seu espelho não poderia pegar contra mim. A gente está voando. O inimigo está voando! Uma hora de uma espelha. Eu preciso voar. Eu encontrei uma revista. Bubble 4. Não queria não, hein? Se esse vídeo bater 10 likes, a gente vai começar a postar gameplay direto, hein? Agora, isso é uma chamada perfeita. Rechargamento de shield. Vamos começar a postar. Rápido, faça seu caminho para a zona de segurança. O que é isso? A vitória! A vitória!